O meu chapéu tem três pontas Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu O meu tem três pontas, tem três pontas O meu, se não tivesse três pontas, não seria o meu O meu tem três, tem três O meu, se não tivesse três, não seria o meu O meu tem três, tem o meu Se não tivesse três, não seria o meu O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas O meu chapéu Se não tivesse três pontas, não seria o meu O meu tem três, tem o meu